40 anos... de sofrir... Mas era muito sério... O que é que é a minha? Desculpa? Mas sem saber que era um paparão chino? Mas o que aconteceu foi? Ah, um paparão! Não me peço, não me peço, não me peço! Como vindo, posso ir aqui? Rai, rai, rai Rai, rai Botei em boca, tu tá acciada Não Não Mas não Mas não Pai, peruncine, já era uma que fa pirinha